O Thiago nem manda ali O que der deu O que der deu Ai, vou fazer um pouco a alegria da xipa Vou fazer alegria da xipa Tchau Thiago, eu falei ainda Tchau Thiago Você desceu nele ainda Você desceu, mas ele perdeu pra dentro Tchau Olha isso Cortou? Ah, vocês são os cocô também Eu não to vendo é nada É só rodar Thiago Eu vou começar só a filmar viu Pode ter esse listrado aqui da esquerda aqui A janela azul Nossa Caralho A gente vai pro meio do mato lá já já Caralho, pegou neguinho Puta porra Puta Esbixeira do caralho que é foda Caralho Caralho Aí, ó Olha a raia aqui Sem ter chicote Olha a raia aqui Olha a raia aqui Olha a raia aqui Olha a raia aqui Olha o Thiago Bora Nilo Eu tinha cortado o Thiago Eu sei Olha o Caleb Olha a linha dele Olha a linha dele Olha o Caleb Olha a linha dele Olha a linha dele Olha a linha Olha a linha Eu fui na cabeça aí E eu peguei a bagada também agora Olha o Nilo Eita poxa Olha o Nilo Que isso é a maré É a maré Caralho Caralho Caralho, não pegou na raia mano Puta Vai Nilo, pôta a outra Você viu? Vai pra cima, Pedro? Vai Cauã Eita molecotinho bravo O meu tá um lixo Oh, mochão É, mochão que vai tomar rela Calma, louco Fica fugindo só, caralho Nada Fica na bala, caralho Fica embaixo do Thiago O Thiago tá contando com uma porra aí Cortei o outro ali em baixo ainda mano O bagulho preso O meu tá, Pedrão Você fala de pence Tá não, ó Ah não, é o Vendor É Pega aquele outro muxa rosa lá Vai, tá no alvo, vai pô É, não tem o chileirado nisso não É, dá trabalho depois É, é foda, caralho Esse contranolto dá trabalho, pô Valendo? Vambora Agora eu não vou mais não Tá no alto Agora eu não vou mais Tá no alto Ô, calma ou não? Tá perdendo tempo, ué Primeiro tempo, caralho Já era Ah, César Nossa Não pegou não Pegou, turma Bah, blá, 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 blá Ô, lindo Ô, título do vídeo vai ser Relos do Thiago Tá foda Tá foda Grava aí, Breno Caralho Relos do Thiago Cê tá gravando já? Hã? Já gravou já? Não, tá gravando, pô. Tá? Tá. Olha lá, Breno. Olha lá, Breno. Melo milionário. Você cortou, Caleb? Cortou? Olha aí, ó. Milionário lá, o Vitor. Tô vendo. Parece ser do Breno, filho. Uma largadinha por cima que ele vai vir com tudo. Dá pra ver mais rápido porque a linha é branca, mano. Oxi! Esse moleque tá já bravo aqui, velho. Prava, mano. Gente, ele tá cortando, mano. Tá foda, mano. É três contra um! Três contra um! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Olha lá, olha aí, ó. Olha aí, eu subindo no pipa. Oi, a negu. Você foi também, filho. Tem que ter coragem pra virar, papai! Tem que ter coragem pra virar! Pra cima, pra cima, pra cima! Tá ligado? Quer ligar? Deixa eu laçar. Ah, mano. Olhando o relo aqui, velho. Já tô no relo? Ele pegou os dois, mano. Puta, cobre! Eu não entendi não, mano. Ô, ele deixou a linha. Ele tava na linha mais, não. Olha lá. Você tá maluco. Tava na linha mais, caramba. Hoje tá foda. Olha lá. Mostra ali embaixo lá, que ela só foi ali. Assim, caradão. Uh! O cara foi também, depois de... Vários. Isso é louco, tipo. Os caras se matam sozinhos. Ele só sobe e deixa girar. Ele vai achar o seu rolo já, já. Você vai ver só. Hã? Ele vai achar o seu rolo já, já. Da linha? Ele passou o meu moleque aqui. Ah, soltava nós aqui, pô! Ele já achou a nossa chave que é preta. A melhor ele achou a sua linha branca. É mesmo, né? Deixa eu ver os bolsos que estão fechados. Cara, é da hora, hein, mano? Agora eu não entendi nada. Ô, a linha dele tava morta na sua, mano. É só citar um trancão pra dentro. Mas então... Aí você deu pra baixo e saiu da linha. Saí da linha. Aí eu saí da linha, depois o meu foi. Ah, foi de quem que é, mano? O que que você quer, hein, fi? O tubinho da linha lisa, mano. O que é, mano? Tá pra lado. Você não tá? É um tequinho. Você tá ligado com essa linha aqui? Tá foda. Tiago pra Tiago é tudo nosso. Eu vi vocês com a linha aí. Pô, ele tava fazendo os estirantes aqui. Vocês me jogaram no mato aqui, não? Caraca, cê tem... É louco? Às vezes tá fazendo estirante aí, joga assim de lado. Tá, poxa, aí a pessoa... Ó, eu achei, tá? Achou? Achei. Achei com a sacola do Tiago. Aí, ó. Quem foi o que foi que fez aí? O que foi o amor que fez isso aí? Vocês mesmo. Eu não peguei. Fui eu. Fui eu que fiz isso aí. Caraca, como é que enxerga o negócio? Aí o cara que tá pegando a linha ali, né? Vocês tão falando como é que é, a gente tem que analisar os fatos. Tá igual eu em casa. Eu coloco o celular preto na estante preta e fico procurando o negócio. Fico procurando o negócio. Já tá valendo, né? Opa! Ô, Breno. Eu vou rolar um pouquinho de essa daí, pode? Ah? Vai rolar um pouquinho. Pode? É a verde, hein? É aquela lá, aquela lá mostra. É a verde. A minha também, mano. A minha tá no osso, Breno. Abre dessa rosenga aí. Você vai ter um tubinho, mano. Da minha, mais. Sério? Vai ter um tubinho, mais. Desculpe, eu empinei tudo lá no... Suzano lá.